Evacuaram várias casas aqui, vários lugares, com perigo de avalanche. O mundo mudou, quem eu era, quem eu sou, de onde vim, pra onde eu vou... Treze anos atrás eu fui pro Ártico pela primeira vez. Isso foi no Alasca. E lá eu conheci um senhor e eu perguntei pra ele porque era verão e tinha tanta luz. E eu perguntei, o senhor não estranha de ter tanta luz assim? Ele me disse, não, a gente é acostumado aqui. Tu sabia que no inverno a gente não tem luz também? Fica escuro praticamente o tempo inteiro? Eu falei assim, uma hora o sol vem, né? Ele falou, não, fica escuro o tempo inteiro. E aquilo bateu na minha cabeça. Eu fiquei, mas Thay, o que vocês fazem assim? Quando tá escuro, sai de casa, vai, dorme o dia inteiro. Ele falou, não, a gente continua a vida normal. Vai trabalhar, é escuro. Não é noite, mas tá escuro. Noite é noite, noite é... Depois das sete, oito, nove, eles consideram noite. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu, como é que esses caras ficam morando lá na escuridão completa? Três anos depois disso, eu fui morar em Svalbard. 78 graus ao norte, muito mais ao norte, muito mais frio do que aquele lugar que eu tinha ido na Alaska. E lá a escuridão vai do dia 26 de outubro a 15 de fevereiro. Que não tem luz nenhuma. São três meses e meio de escuridão completa. Eu não tinha aquilo na cabeça se as pessoas iam ficar depressivas ou não. Eu tava ali como curioso e eu queria ver como as pessoas vivem num lugar desse tão diferente. A região do Ártico é muito grande. Quanto mais ao norte tu for, mais extremo vai ser. Tu vai ter mais tempo de escuridão no inverno e mais tempo de claridade com sol no verão. Eu achava assim que a escuridão, as pessoas iam ficar desnorteadas assim. Mas eu notei que a vida seguia, tinha tempestade, escuro. O meu corpo desregulou completamente ali. E no meu primeiro inverno em Svalbard, eu fiquei lá os quatro meses da escuridão. Como vocês podem notar, agora três horas da tarde. Arco duro. Vem senhora. Gelado e fresco. Pra ter a experiência completa da escuridão, tem que sair do conforto e das luzes da cidade. A gente pegou um snowmobile e saiu para uma cabana a vinte quilômetros da civilização. Sem energia elétrica e sem água. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. E eu naquele momento eu entendi o que os animais pensam lá no selvagem, no escuro, porque os ursos vivem isso, vagando pelo gelo na escuridão completa. A gente ainda tem eletricidade, vela, os ursos não tem nada, eles vivem completamente no escuro esse tempo. E eu consegui entender ali um pouco mais do que eles vivem, de como eles se sentem naquele frio e naquele escuro. E é incrível, assim, porque tu começa a dar um valor muito grande pra luz quando a luz aparece. Ok, vamos lá. 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 Aí, tá rolando uma aurorinha. Tá aí a nossa cabana. São por volta de 12h30. 12h30 no Brasil são 8h30 da manhã, que é meio dia e meia. E dá essa clareada, como a gente nunca viu, geralmente essa época nem essa clareadinha dá. Tem essa clareada aqui. Aí tu vê as estrelas e do outro lado a escuridão. Então hoje eles pegaram, hoje tinha um urso lá na cidade. Cachorro! Hoje tava passando no centrinho ali. O pessoal tá tirando foto já. Tinha um urso no centro da cidade. Agora aqui a gente tava meio apavorado, assim. O cara sai, dá um medão, né, cara? Tipo, tu não vê nada. Agora de meio dia dá pra ver. É, mas daqui uma hora já não se vê nada. Não, não, não. Bem, 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 bem. Meu Deus. O céu. Bem, bem, bem. Bem, bem. E aí, tiaia. Ah... O cara tem que ficar atento, tem que sair ali fora, dar uma olhada, ver se não tem pegada de urso, nada, porque o urso tá rondando aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente vê aqueles poucos minutos por dia vindo de luz, que dá uma energia muito grande, traz uma alegria muito grande. Mas aquela luz não ia trazer alegria nenhuma se a gente não passasse por toda aquela escuridão antes. Galera, hoje é o primeiro dia que eu consigo ver a luz, consigo ver as coisas claramente, coisa mais linda. Obrigado, senhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por acompanhar meu trabalho. Se inscrevam no canal e até o próximo.